Fala pessoal, estamos aqui com o Luiz, ele vai contar um pouquinho aí como é que está sendo essa primeira casa de isopor, a experiência dele. Ele acabou de começar a obra e praticamente já levantou quase o térreo inteiro aqui da nossa casa. Luiz, como é que está sendo aí essa experiência de construir com isopor? Bom dia pessoal, Diego está bem interessante, está bem interessante a construção de isopor, né? Totalmente bem diferente da construção tradicional e que eu acho tudo que a gente faz diferente interessante, né? A gente começou a construção aqui na sexta-feira passada, né? A gente tem exatamente cinco dias de trabalho para começar. Você está achando rápido, no caso, é a primeira saída que a gente está fazendo e tudo que a gente faz na primeira saída ainda demanda um pouco para a gente pegar o trejeito da coisa, tudo que sai. Mas eu acho que a gente ainda conseguiu andar um bocado, né? E a gente já concretou todas as três primeiras fiadas da casa inteira do térreo e a gente já está subindo as últimas para chegar no segundo pavimento. Vamos explicar aqui para o pessoal como é que é feito a fixação, o molde, o que são esses pedaços de ferro aí que sobem. Fala aí também, tu fez o curso também do João, não foi? Isso, 4.0. O que são esses moldes que tu usa para encher o concreto? Então explica aí um pouquinho desse, como é o passo a passo. Certo, a gente recebeu os moldes, né? Isso tudo é projetado, é feito o projeto estrutural dele. Você recebeu as formas? Isso, as formas. Elas se encaixam, todas são iguais ou não? Aqui a gente recebeu dois tipos de formas, de acordo com a largura dele, que foram as formas de 18 cm e as formas de 12 cm. As formas de 18 cm é, digamos que a maioria dessa parte de baixo, justamente é a que pega a maior quantidade de estrutura da casa. Elas são as formas, que nas outras edições a gente mostrou, né? A parte de cima a gente chegou a ver. Ainda não. Está tudo mostrado. As formas são padrão, são do mesmo tamanho, todas, né? A gente começa montando a partir de um ponto específico, normalmente a partir de algum encontro de paredes, início de paredes, para a gente poder sair montando o resto da casa. Certo? De acordo com o projeto, o projeto que a gente recebeu, ele pediu que a gente colocasse um ferro de 8.0 a cada dois pilaretezinhos, que são dois espaços daquele que tem na forma. Isso, a cada 37 cm, exatamente. E a partir dele a gente saiu montando e demarcando todas as fiadas de ferro na linha das paredes, certo? É interessante a gente, quando for fazer a concretagem da primeira laje do térreo, seja radier, seja o que for, deixar já os ferros todos locados. Para não ter o trabalho de furar depois, que também é uma boa saída para você ter exatidão na execução de fazer os furos. Nossa. Isso que deu um pouco mais de trabalho no começo. E depois é uma montagem. E essas madeiras que tu usa para prender? Só tem onde tem pilar, onde tu vai encher os pilares. Como é que está isso? Então, essas estruturas aqui que você está vendo, vertical, com essas estroncas em diagonal, elas estão fazendo o travamento da forma. Só. Elas estão segurando a forma. Porque, como é isopor e a gente joga o concreto, projeta para dentro, ele precisa estar bem travado para a parede não andar, né? Até porque a parede é definitiva. Ela não pode sair de forma nenhuma do lugar. Porque onde ela for concretada, ela vai ficar. Então, isso são travamentos. Para impedir que a forma ande para qualquer lugar na hora que for fazer a concretagem. Entendi. A gente consegue ver também o início aqui do que serão as esquadrias, né? Aqui tem uma porta de entrada, aqui tem outra. Aqui já tem a janela também da sala gigantesca e constituída. Exato. Isso dá mais trabalho? Como é que está isso aí? Não. O processo é relativamente simples, né? No local onde estão as janelas, a única diferença que a gente vai fazer é montar o espaço que ela está. A gente pode fazer recorte no isopor mesmo, normal. Pode ser com fio quente, com serra, como quiser. E vai deixar o espaço dela. E ele está terminando de montar. Ele vai botar as escoras daí e vai fazer a concretagem normal. Me fala uma coisa. Essa altura já é o pé direito da nossa casa? Ela é mais alta? Já está pronta para receber a laje? Ela cresce só mais um pouquinho, meia forma, para chegar naquela altura ali, no pé direito final da casa. Naquela ali? Isso, exatamente. Entendi. Entendeu? Beleza. Mostra aqui o concreto, Mê. Esse concreto aqui é o concreto tradicional, tu vem na betoneira. Como é que é a confecção desse concreto aqui? Esse concreto é o concreto feito em betoneira. É um concreto convencional, né? Cimento, areia, brito e água. E aditivos, que a gente coloca para poder deixar a massa mais trabalhável e com resistência boa. Mas assim, é o concreto tradicional que se faz na obra normalmente. A gente está analisando em termos de volume para ver o quanto a gente monta de forma, para que seja necessário a gente pedir um caminhão de concreto para poder sair despejando e fazer o trabalho ainda mais rápido. Mas a princípio, a execução na mão, ela é viável. Entendeu? Nossa. Aqui é o quê? A betoneira. Na nossa casa? Aí é a cozinha. Se está entrando na cozinha, à direita é o depósito. Aqui, né? Isso. A dispensa, né? O depósito vai ser embaixo. E ali a área de serviço, né? Isso. A área de serviço. Ali o lavabo. Aquela primeira entradinha do lado da escada que eles vão ali à escada. Me diz uma coisa. Se, por exemplo, eu digo assim, ah, Luiz, eu não quero mais essa parte aqui do depósito, não. Eu quero que tu quebre aqui e quero que tu quebre ali. Pode quebrar ou não pode quebrar? Diego, poder pode. Porque ela é toda uma parede estrutural. Respeitando as vegas que tiverem de sustentação em cima, você pode abrir o vão. Ela só vai dar um pouco de trabalho, porque é concreto. É porrada. É lapada. Pra quebrar isso aí, né? Não é qualquer coisa não. Não é uma coisa rápida e simples, não. Outra coisa, no caso, bem importante. Tua missão aqui agora é qual? Porque dá um pouquinho mais de trabalho. É definir onde vão atrás de quadrias e já deixar pronto realmente o primeiro pavimento. Isso, exatamente. E aí, quando é que chega o momento de passar agora a segunda laje? Porque aqui vai ter a escada, vocês vão ter que começar a acessar. Essa escada vem antes, vem depois. Como é que funciona? Olha, a escada não necessariamente tem que ser feita agora. O ideal é que ela suba junto com a construção, obviamente, pra gente não ficar fazendo acesso com o andame. Isso é o que se pede a boa prática da construção, certo? Mas como a gente tá num período de montagem, tá entendendo como é que fica os encontros e tá fazendo o serviço, a gente tá dando mais prioridade à montagem mesmo das formas pra gente entender como é que vai ser a chegada na laje. Aí, logo em seguida, a gente vai começar a montagem da escada. Qual é a tua previsão, mais ou menos, pra começar a bater essa primeira laje, essa segunda laje, na verdade? Diego, início de dezembro. Isso é a próxima semana. Isso, próxima semana. O cara que tá vendo o vídeo, o cara não sabe não, pô. O cara não sabe que dia é hoje. A gente tá na... Final de novembro. Final de novembro, dia 26 de novembro, Black Friday. Então, próxima semana, próxima sexta é dia 3, se eu não me engano. A gente já vai estar com quase essa laje toda montada de cima. Eu espero que já tenha começado uma boa parte dela, pra gente já fazer a concretagem da laje. Entendi. Aí vai bater a laje aí, depois de novo, já levanta ali. Já levanta, esfuma de novo pra chegar no próximo pavimento, tá coberto. Então, a gente tá falando que, sei lá, final do ano, a casa tá praticamente montada, né? Grande parte, grande parte. Menos de dois meses de trabalho. Um mês e meio, praticamente toda a estrutura da casa tá montada. Aí, depois que você começa a pensar em rebocar as paredes, ou não? Ou já reboca no térreo? Isso, não há impeditivo, né? O ideal é que você faça toda a infraestrutura primeiro. Porque aí a gente vai fazer a passagem de eletrodo de elétrica, fazer as tubulações, as fixações. Depois da gente fazer isso tudo, fazer toda a infraestrutura interna, a gente começa a achar piscar e rebocar. Mas, assim, quando a gente terminar isso aqui, tendo a equipe já disponível pra fazer o serviço de elétrica e o serviço de hidráulica, já pode ser feito. Em seguida, quando eu terminar, já começa a achar piscar e rebocar. Tipo, enquanto tu tá montando a segunda laje, já tem gente aqui embaixo trabalhando na parte de infra. Com certeza. E me diz uma coisa, essa questão que a gente falou com o Luciano no vídeo anterior do aterro, quando é o momento? Porque eu me lembro que tu falou, Diego, tem forma em todo lugar, até é muito complicado, porque eu tô estocando o meu material de trabalho. A casa inteira tá aqui. Exato. Quando é que seria o momento? Seria o momento depois de bater a laje, né? Que vai trazer tudo pra cima e vai começar a montar lá, né? Exato. Quando a gente, pelo menos, conseguir liberar aquela área de lá, que ainda tá cheio de forma, ainda tem uma pilha enorme de forma lá. Porque a casa tá toda aqui. Pra, seria o momento, a partir da batida de segunda laje, fazer essa parte de trás do aterro. Massa. Fazer a área de recepção ali atrás. E essa área aqui, que a gente nota que tem um certo reforço maior, é porque só tem essa partezinha pra receber várias esquadrias, né? É. Aqui tem esquadria aqui, tem esquadria aqui, tem esquadria pra lá. Isso, exatamente. Isso aqui foi quase um pilar, né? É, isso aí é só a forma. Essa forma de madeira que a gente coloca aqui, pra não haver o transbordo do concreto pro lado de cá, né? Porque ela finaliza aqui, justamente porque aqui é uma área aberta. Então a gente coloca a... Essa é madeira que tu consegue reaproveitar? Consigo. Toda a gente desmonta e joga pra cima. Consigo de novo, né? Massa. Então, lá pelo curso de João, das aulas que tu viu, fácil chegar aqui e pegar e montar. Dá pra ir. Dá pra andar, tranquilo. Tá. Dá pra andar, tranquilo. Chegou a ter algum licenciado, algum expert aqui contigo conversando ou não? Aqui não. Ah, sim. Que veio acompanhar a obra, não. Pra cá, não. Tem um pessoal querendo ver, bastante gente querendo ver a obra. Eu acho que pro cara que nunca trabalhou com construção, aí o cara sente a necessidade de ter ali, uma pessoa no início e o cara não vai construir nada na vida, né? Mas pra um cara que fez tutu, que já construiu em diversos métodos construtivos, pegar mais um método construtivo, o cara olha e consegue seguir bem, né? Isso. Exato. É intuitivo, assim. Mas, como você falou, a experiência faz muita diferença, né? Até pra te dar a coragem de conseguir dar esse passo a mais. Tudo que você faz a primeira vez te dá um pouco mais de trabalho, que é natural, mas não é nada que nenhum engenheiro não consegue executar. Nossa. Entendeu? Um construtor. Isso. Show de bola, então. Pessoal, próxima vez que a gente vier gravar, eu imagino pelo que o Luiz falou, já vai ter praticamente esse primeiro pavimento aqui montado. E já planejando essa segunda laje pra começar. Um abraço. Valeu. Valeu.